E começou a choradeira das operadoras aqui no Brasil com a Starlink, que já estão reclamando que a Starlink não obedece o código de defesa do consumidor e não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos entender isso daqui? É choradeira. Lógico que é choradeira dos outros provedores de internet que são uma bosta aqui no Brasil por conta da Starlink, né? Essa notícia foi sugerida por Havistroff e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Starlink vocês conhecem, né? É aquela internet que o Elon Musk fez através de satélite. Você compra um dispositivo, um disco, coloca em algum lugar que tenha acesso ao céu e você consegue... Cara, é muito rápido, é muito fácil. Eu tenho aqui em casa, comprei um, instalei. Funciona que é uma beleza. É a minha internet de backup hoje em dia. Eu tenho a minha internet oficial, que é por cabo, que é mais rapidinha. Ela é um pouco mais lenta que a de cabo, mas não é tão lenta não. Não dá pra usar normal. Já teve mais de uma vez que caiu, que teve problema aqui e eu fui e usei a Starlink até pra subir os vídeos pro YouTube. Funciona tudo direitinho, né? Mas qual que é o problema? Quando a Starlink chegou aqui no Brasil, ela custava perto de 5 mil reais a antena, tá? Na verdade, você paga uma parcela primeiro pra reservar, aí depois você paga mais 3.800 no final. É uns 5 mil reais. Bota isso aí. Eu acho que esse preço continua o mesmo. O preço da antena. Só que, além disso, você pagava 780 reais por mês de mensalidade. Era 580 da mensalidade, provavelmente dito, e o reto era imposto. Então, 780 reais por mês que eu pagava com a internet. E aí, realmente, é o que eu falei. Mesmo pra mim, aqui no Rio de Janeiro, não tava valendo a pena. Eu provavelmente iria devolver a minha Starlink, porque o que que acontece? Pra mim, aqui, eu tenho internet muito fácil. Esse tipo de coisa vale a pena pra quem tá no interior, que é mais difícil ter internet, não tem internet de tão boa qualidade, coisa e tal. Aí vale a pena. Em qualquer buraco funciona a Starlink. Você vai achar um céu pra cima, vai botar a Starlink lá, vai ter internet. E, cara, não precisa de nada de tecnologia, de entender nada de nada. Você liga ela, faz a configuração pelo celular, é rapidinho. Não é como... Porque tem umas antenas aí de satélites que tem hoje, que você tem que posicionar a antena, tem que contratar um técnico pro técnico posicionar a antena. Se bateu um vento, a antena mudou um pouquinho de lugar, acabou, já caiu a internet. A Starlink, ela própria, se ajusta, ela procura o satélite, se ajusta. Se acontecer de ventar muito e ela sair da posição, ela volta sozinha pro lugar, né? Enfim, funciona muito bem a Starlink, tá? E a velocidade dela é muito boa, porque os satélites dela ficam muito mais baixos. Então, como a distância entre o solo e o satélite é menor, a velocidade fica muito maior, né? Enfim, mas enquanto ela tava custando caro, não incomodou ninguém, né? Porque, pô, vamos combinar, não é pra qualquer... Eu pago porque eu gosto de tecnologia, eu faço estudo de segurança da informação, então eu quero conhecer essas coisas, eu quero ter pra experimentar. Valer a pena? Não valia a pena pra mim, mas eu comprei mesmo assim pra conhecer, né? Então, R$780 não tava valendo a pena. Aí, o que a Starlink fez aqui? Ela reajustou os preços pra realidade brasileira. Passou a ser R$230 por mês. Aí, a coisa mudou de figura, porque aí já ficou mais em conta. Ficou basicamente o mesmo preço que eu pago aqui pra minha outra internet. A minha outra internet ainda é um pouquinho mais barata, mas ficou mais ou menos a mesma coisa e uma internet que funcione em qualquer lugar. Aliás, a minha Starlink agora eu já ativei nela um modo de locomoção, então eu já posso levar ela pra praia se eu quiser, ou fazer alguma coisa assim, botar a internet lá. É uma coisa que realmente tenho vontade de experimentar na virada do ano, quando tem aquela confusão lá na orla de Copacabana, que não dá pra ninguém acessar celular. Talvez eu possa fazer uma live usando minha Starlink. Olha que maravilha, né? Não sei não, não sei se é uma boa ideia não. Deixa pra lá. Mas, enfim, ficou um preço razoável. Aí, o que aconteceu? O que acontece sempre, né? As empresas aqui do Brasilzão falam Ai, não, papai Estado, ele está com um contrato que fere as regras do direito do consumidor e coisa e tal. Por quê? Porque está faltando o endereço do prestador em solo nacional, não há razão social da empresa aqui no Brasil, e também está dizendo aqui que ele se reserva o direito de aumentar o valor, e que pode cobrar pela estrutura de conexão, e não sei o que lá, que em futuros upgrades terá que gastar novamente com compra de novo dispositivo. Olha o absurdo desse pessoal. Galera, olha só, se você acha que é ruim esse mecanismo da Starlink, é caro, você tem que pagar pela antena, né? Agora ela está mais barata um pouco, mas quando eu comprei estava cara. Meu amigo, não compra. Você está achando ruim? Não compra, porra. Por que você vai comprar um negócio? A questão toda é por que está incomodando esse pessoal se é tão ruim assim, se não tem endereço de escritório no Brasil? Está incomodando esse pessoal porque é muito melhor do que o que eles oferecem, né? Aí fica o pessoal, muda para Starlink, e aí esse pessoal começa a chorar. Ah, não, porque não está obedecendo os direitos do consumidor. Está vendo como é que funciona isso? Esse negócio de CDC, ao invés de ser alguma coisa que protege o consumidor, não protege o consumidor porcaria nenhuma. Acaba sendo algo usado por empresas para encarecer o produto, para botar o produto num patamar que não fira a competição deles, né? Aí já estão querendo que o Elon Musk abra um escritório aqui no Brasil e coisa e tal, e que bote no contrato o endereço e coisa e tal. Aí fala que não, porque não tem ainda nenhum processo aberto, mas é um absurdo e coisa e tal, porque ela não divulga o endereço ou telefones comerciais. Para que vai divulgar isso? Para que? Que história é essa? O negócio funciona muito simples. Você bota ali, liga no celular, ele conecta e funciona. É uma maravilha. É muito mais simples do que qualquer outra internet por satélite. Ah, mas aí o pessoal começa a reclamar? Por que não? E olha só, é o que eu falo sempre, isso se aplica não apenas ao caso de conexão pela internet, mas de qualquer outra coisa. O que faz diferença, o que faz com que o consumidor tenha um bom produto no final, é terem muitos players no mercado, terem muitas empresas provendo esse tipo de solução. Por quê? É a situação que a gente tem agora. Você tem um monte de empresas, tem as grandes empresas de internet, tem as empresas médias que provém conexão de internet por aí, tem as grandes empresas de telefonia, a Oi, a Vivo, o Tim, sei lá mais o quê, tem as grandes, as provedoras médias de internet, e tem a Starlink, e tem mais um monte de coisa, tem internet por satélite também. Amigo, tendo um mercado com um monte de opções, o cliente escolhe o que é melhor para ele. Isso é muito melhor do que ter um burocrata que não tem nada para fazer na vida dele, para ficar enchendo o saco das empresas, aplicando multa, porque, ai não, porque no contrato não publicou o endereço sem telefone comercial, não tem o CNPJ, não tem sei lá o quê. Ah, porra, vai se fuder, meu amigo. Deixa o consumidor comprar em que ele acha melhor. Se ele gosta do produto, ele compra. Se ele não gosta, ele não compra, porra. É um jeito desse pessoal, essa tara por burocracia, que no final das contas prejudica o consumidor. É o que eu falo. O código de defesa do consumidor é um mecanismo para encarecer coisas. Só faz isso. É só você ver essa quantidade de ação que o pessoal move na justiça, ação fútil, com base no CDC, que no final das contas, esse dinheiro vem de algum lugar. Vem de onde? A empresa paga multa. É, a empresa paga multa. Isso faz com que o custo dela suba. O custo dela subiu, ela vai ter que botar, vai ter que dividir esse custo entre as pessoas que estão comprando o serviço dela. No final das contas, quem vai pagar é o consumidor novamente. Muito triste isso. Infelizmente é meio previsível. Aqui no Brasil é sempre assim. Quando começa um produto a fazer sucesso, meu amigo, ah, o pessoal vem com uma choradeira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.